Tudo bem? Aqui é o Gerson Beste das Plantas Que a paz do Senhor Jesus Cristo permaneça em vossos corações Hoje eu vou fazer aqui esse vídeo Mostrar pra você como você deve fazer Plantio, né? De grande escala de palmeiras O ocitônio Essa aqui, ó Ela tá na água, tá? Ela já tá lavada, ela tá coada Mas as cascas já tá tirada, né? Você deixa ela de molho, né? Deixa ela de molho E aqui é um material que ele é misturado com areia Ele é misturado com areia E esterco de gado e terra preta Certo? Então eu tô colocando aqui, né? Essa semente Depois eu vou mostrar pra você A eficácia Que vai dar aqui Essa linda Esse lindo plantio de palmeira O ocitônio, tá? Isso aqui é pra grande escala, né? Pra plantio de 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil Aí eu coloquei aqui, né? Aí agora eu vou pegar Essa terra preta aqui, ó Tá vendo? A terra já tá misturada, tá? Ela já tá misturada Não terá problema nenhum, né? Primeiro eu vou fazer o seguinte Isso aqui é pra me colocar Por cima das sementes Tá bom? Então essa aqui Ela já tá preparada, tá? Aí eu vou jogar ela Eu vou jogar ela aqui Ali E vou pegar Essa outra Daqui, ó Tá aqui, ó Tá vendo, ó? Vou pegar essa outra Que tá aqui, ó Ó É duro trabalhar Assim com a mão Essa aqui também, ó Ela tá misturada Com areia Né? A areia de construção Né? Tira a metade Você tira a metade Tá vendo, ó? Tira um pouco do excesso Meio a meio Tá? Aí você vai perder O meu mesmo procedimento Né? Você vai jogar Espalhar Elas por aqui É... Não tem segredo Tá? Não tem segredo Tá? Isso aí Pode Pode colocar assim mesmo Que Ela A natureza Ela é muito sábia Tá bom? Então essa aqui São as sementes Da palmeira Ou a chitônia Se eu der Demorar Se eu demorar Muito tempo Eu vou acabar Perdendo toda a semente Então Eu já faço Esse processo Que é pra Não perder A semente Aqui também, ó Aqui também Você mistura ela Você tira toda a Faz toda a mistura Tira o excesso Né? Tira o excesso De terra daqui, ó E depois você vai E colocar As sementes Pra Germiná-lo aqui Dentro Dentro desse Dentro dessa bacia Aí Essa mesma terra Que você tá Tirando daqui Você vai Colocar por cima Pra cobrir As sementes Certo? Todo esse procedimento Que você tá vendo aqui, ó Que você tá vendo Eu fazendo aqui Você pode fazer Que não há Problema Nenhum Certo? Essa daqui Coloquei ali Agora eu vou pegar Essa outra Que vai tá Aqui Né? E vou A semente De novo aqui Espalhada Você pode Espalhar elas Deixa ela Deixa bem Pleninho, né? Deixa bem Pleninho Né? Espalha Todinho Isso é pra você Depois fazer O replantio Quando você Quando você Tem sementes Que você Que você acha Que vai perder As sementes Aí você Já tem que tá ligado Tá? Não pode Esperar É Assim Tipo Comprador Você tem que se preocupar Com a semente Se não haver Comprador na data Aí você Aí você pode É Você pode já Despastar ela Na terra Entendeu? Que você não vai perder A sua semente Tá? Muitas vezes Você vai Fica colonizando semente Que é vender semente Velha Pra pessoa E depois Você acaba Tendo Tendo problema Depois Então é melhor Você ser sincero Né? Você faz Esse procedimento Que eu tô fazendo Que eu tô Mostrando pra você E que você Não terá Nenhum problema Com o cliente E nem com Principalmente Com a semente Né? Você tem que ser sincero Com as pessoas Tá? Então tá aqui Ó Agora aqui Né? Eu vou Fazer de novo Aí vou fazer De novo aqui Coloco as sementes Aqui ó Tá vendo? Depois você só jogar As sementes Na areia E cobri-la As mesmas Certo? Não vai perder Nenhuma semente Certo? Não vai perder Nenhuma semente Aí agora Você vai pegar Essa terra daqui E vai jogar Por cima Tá? Pra cobrir as mesmas Que não terá Problema Nenhum Tá vendo? Ó Pronto Essa aqui Você faz a mesma coisa Não é difícil Não é difícil Fazer essas coisas Aqui Fica sincero Com as pessoas Que Deus Será sincero Com você também Tá vendo? Não fique guardando Sementes Tá? E vender Semente velha Pra as pessoas Tá pronto Aqui Já tá tudo certinho Aí eu vou fazer Com aquela E aí Acessivamente Tá bom? Então como plantar Semente de palmeira Ou acetônia Em bacias Tá vendo? Uma Eu vou plantar Um Planteio Dois ali Três Quatro Aqui tem mais Quatro Oito bacias De 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 Palmeira Ou acetônia Tá bom? Então até um forte abraço Pra você Ficar com Deus Dá um like E se inscreve No nosso canal